Olá! Equação do primeiro grau. Muito bem, já estou vendo que vai ser montada aqui uma equação. Através do quê? Através do texto que nós vamos ler agora. Para realizar uma atividade na aula de arte, o professor vai distribuir barbantes de um rolo de 200 metros. Veja o que ocorreu. Isso entre os grupos de alunos que ele montou ali na sala de aula. Desse rolo, ele cortou 15 pedaços idênticos e sobraram 20 metros de barbante. Seram idênticos, então, os 15 pedaços de barbante tinham a mesma medida, só não sabemos qual. Quantos metros tem cada pedaço de barbante cortado? E aqui, claro, nos dá 4 opções. 16, 24, 12 e 30 metros. Então vamos lá, vamos calcular. Vou trocar a folhinha aqui. Vamos lá. Eu sei que era, portanto, o quê? 15 metros. Ou 15 barbantes. De X metros. Quanto que era? Não sei. X. Vou descobrir. Mais 20 metros que ocorreu, o quê? Que sobrou. De quanto? De 200 metros. Pronto. Montei uma equação do primeiro grau. Mas por que do primeiro grau, professor? Porque aqui, ó, tem um escondido, tá? É o maior expoente que tem ali, é o 1. Então, do primeiro grau. Então, vamos resolver. Vamos descobrir quantos metros tinha cada pedaço dos 15. 15 vezes X. Veja, aqui tá somando, vai para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, igual a 200 menos 20. Correto? Correto, professor? Aí, eu tenho 15 vezes X, igual. 200 menos 20, 180. O quê que eu tenho aqui? Multiplicando, vai para o outro lado. Dividindo. Então, X, igual a 180, dividido por 15. Que terei como resposta igual a 12. 12 o quê? 12 metros. Então, eu descobri que cada X ali, ou cada pedaço de barbante, tem o quê? 12 metros. Uma ótima questão, tá? Sempre cuide interpretar bem o texto. Com certeza, é a metade da questão. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele like se gostou. E até o próximo vídeo. Até lá, então.